É de fundamental importância, né, eu como secretária da educação, que aqui no distrito de Buqueirão nós temos uma creche, também uma escola. É importante acompanhar o prefeito Zé Aldemi e ver essa preocupação dele amanhã já de forma emergencial, já estar indo para Brasília, né, buscar mais força, mais ajuda para sanar essa situação e passar isso para a comunidade escolar, para a comunidade de Buqueirão, junto com toda a equipe da educação, como também de toda Cajazeiras, porque é preciso, todos estão preocupados, né, o maior abastecimento é aqui do distrito de Buqueirão, da nossa cidade, e é um momento muito importante que todos temos que estar presentes nessa causa importantíssima.